Difícil entender, o mundo sem você, não dá nem pra dar A gente se encontrou, se amou e se gostou, não dá pra separar O jeito de pensar, os gestos mais banais, nós somos quase iguais Os sonhos mais comuns, nós dois viramos um, somos uma vida só Eu quero só você, nos momentos de ternura, eu quero só você Nos desejos, nas loucuras, eu quero só você Não arranque do meu peito esse amor, que é todo ser Não posso te perder, que sentido tem o mundo inteiro sem você Eu não quero me enganar vivendo por viver Eu preciso tanto ver você pra sempre em minha vida Amém